E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Mundo Curiosidades, a gente começar eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. E bora para o resumo da novela Pantanal. Tenório escuta Zuleika dizer a Renato que Marcela não é seu irmão por parte de pai. Tenório exige uma explicação de Zuleika. Maria Buraca avisa a Alcides que depois do divórcio eles ficarão juntos. Alcides diz a Maria Buraca que deseja ver Tenório morto. Muda insiste para Tibério matar Tenório. Alcides sonha contra a idade dizendo ao peão para não esquecer do seu pai. Tenório avisa a Solano que ele foi pago para executar o serviço. Filó não se conforma com a decisão de Juma de parir com a ajuda do velho do rio. Zuleika pensa em voltar com os filhos para São Paulo. José Leôncio fica surpreso quando o jovem lhe conta que José Lucas deu uma aula de política para o prefeito e vereadores. A família de Tenório estranha a trégua de pais que o grileiro propõe. Guto e Marcelo tentam convencer Maria Buraca a negociar com Tenório. Tenório orienta Solano a tirar as vidas de José Leôncio e seus filhos de uma vez só. Solano ensina Renato a atirar. Irma presente que haverá morte. Juma aconselha Zepha a conversar com Tadeu. Zepha decide voltar para a fazenda de Tenório. Tadeu se nega a seguir o conselho de Filó e não pede desculpa para Zepha. Renato tem segundas intenções com Zepha. José Leôncio diz a Jô que está começando a levar as propostas de José Lucas a sério. Renato tenta seduzir Zepha. Alcides diz a Maria Buraca que Tenório quer enganá-lo. Filó se sente culpada pelas coisas que disse a Zepha. Tenório aceita dar o salário pedido pela funcionária. Se ela lhe confirmar se Maria Buraca dorme com Alcides. Tenório visita José Leôncio. Tenório pede a José Leôncio e Mariana que convença Maria Buraca a deixar a fazenda de fora na divisão dos bens. Muda a atiça Alcides contra Tenório. Juma comenta com Mariana que não gostou de Solano. O velho do rio deixa claro para Juma que é importante ela estar na tapera na hora do parto. Zepha reage ao assédio de Renato. Depois observa sua conversa com Solano e se assusta. José Leôncio avisa que Maria Buraca conseguiu o divórcio e que abriu mão da fazenda. Ela diz ao Alcides que eles começarão a vida no Sarandim e pede para o peão esquecer a vingança contra Tenório. Renato questiona Tenório sobre a herança de Zuleika. Muda não gosta de saber que Maria Buraca ficará com as terras que eram da sua família. Renato quer tirar a vida de Itadeu. José Leôncio demonstra cansaço e deixa todos preocupados. Zepha volta para a fazenda José Leôncio, Guta conta a Zuleika e Tenório que Zepha foi embora porque Renato estava abusando dela. Zepha revela a José Leôncio que Solano é matador e que o fazendeiro está jurado de morte. Muda insiste para Tibério fazer alguma coisa em defesa do patrão. Irma pressente que haverá duas mortes. Tenório repreende Renato. Maria Buraca confirma para José Leôncio que o ex-marido seria capaz de mandá-lo matá-lo. Filó pede que José Leôncio não saia de casa. Juma sugere que Jove e os irmãos tirem a vida de Tenório. Alcides ameaça Solano enquanto Zaquiel procura a arma no quarto do matador. Zuleika repreende Renato pelo assédio a Zepha. Alcides faz Solano refém e a leva para a fazenda de José Leôncio. Renato desmuraliza Zepha e José Leôncio expulsa a moça da sua fazenda. Ari confirma para José Leôncio que não existe nada contra Solano registrado na polícia. José Leôncio diz aos filhos que deve desculpas a Tenório. Bom gente, esse foi o resumo da novela Pantanal. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like para fortalecer. Tchau. 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 Tchau.